É gente, o cantor João Gomes acaba de dar um carro novo ao seu safoneiro, eles que iniciaram o projeto junto Quando viu o carro, o safoneiro não aguentou e veio aos prantos Gente, veja as imagens, parabéns João Gomes, simbora para o vídeo Você ajeita aí para eu tirar uma foto tua Aqui ó, está em frente Mas mãe, o que é que a galera da senhora está vendo minha? Cadê a placa? Será que tu derrubou? Será que tu derrubou? Te amo, muito obrigada por tudo, por tudo, por tudo Deus é maravilhoso Placa, bicho Alguém vai voltar aí para buscar a placa que ele derrubou? Espera aí, irmão Tchau 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 Tchau